Olá galera, vou fazer vídeo vídeo da Carla Bembos né, da Capitã Marvel tá, e ela foi aqui a da galera em Marvel Super Heroes né, edição 13 de março de 1968, já como Miss Marvel apareceu em janeiro de 2017, edição Miss Marvel edição 1, e como milagre de MKX-Men né, então 164, e como e como o que da Marvel foi a venda de Spider-Man edição 9 de estudo de 2002 né, e ela fica do Budinho e como é que ela é uma história oficial da Força de 2019 né, chefe da segunda de uma base militar que é o Capitão Marvel né mas só apostei o Dervis e pego a resposta no dispositivo Kree após se aproximar né da Capitão Marvel do Capitão Marvel embora o Capitão Marvel consiga salvar sua vida Dervis e salve veementos graves Dervis ressurge com a unidade de sobre-humana na mesma árvore tá pois aqui era pelo Jary Crowwer e John Bussama né na saída de 1977 né que vai ser escrito por Jary Crowwer depois o Bookies Claremment teve um spin-off né do Clarem de Jary e agora que a exposição da energia da explosão deles dividiu o chamado B-Sick Magneton pois que a existua a magnética elétrica Dervis se fundiu com a Capitão Marvel e a evolução da sua humanidade de índice do humano Kree teve uma série de aparições em semi-regulares né como TV Sois, Homem-Aranha, Ocois, Homem-de-Ferro e uma dessas histórias delista de Miscuia mata Michele Bunnington, amante da Miss Vargas na Michael Barrett né galera nessa na época né titulaia causadamente socialmente por esse pai que foi esse vídeo da Miss na época que foi o estado feminista Dervis pessoal é igual ao trabalho do baú no baú no baú civil galera nos anos 80 a gente pensava já por papelado teve de Micheline é Jorge Péz e Jim Schulte lá foi chamado Marcos né se gostar do personagem Marcos filho dos inimigos de Jignadores e mortos ele mostra é um é uma versão do King né ele é levado a uma dimensão da Tala Diva onde ela é escapada e o Marcos engabe da luz da terra umaquinas quem vê essa também tinha outra versão de Marcos quem já faz bem nessa terra volta da Tala Diva que ele danifica por engano sua máquina e leva você a uma esmarva de volta à dimensão da Tala Diva em posição dos Jignadores que ele recebe que é uma das principais vezes Marcos eu acho que vai continuar essa história do Valdean com a renova de novo em dois saio tá venha item Marcos fez lá mais tempo da emenda dela e eu posso passar de uma renova de bola mas eu gostaria de ver essa fase tá galera a gente vai ter o Clarmid né Ele vai ter né a Fóa a gente vai ter na terra né que ela vai voltar, e vai ter tocada pela Vampira Talvez alguém precisa desses poderes, e a memória de Danylson rezada pela versão X, mas a Capitã Marvel com essa época eu acho que foi ficar em coma Então, em 1980, 1990, a Capitã Marvel, ela é mais Marvel agora, a Capitã Marvel, ela ficava com um personagem, fazendo aqui o personagem do K1, que se passa na mídia de Vampyr, às vezes dominando a personalidade dela, pois que Vampyr passa por um antigo ex-vominal mortal chamado Sengri Preece, e se passa por alguma unidade intervidente, tendo ex-vominal armado por Magneto. E depois ela vai aparecer em operações práticas, que vai ser na operação galáctica, a capacidade de operação galáctica, mensagem de operação, mensagem de operação, mensagem de galáctica, depois eu vou ter uma mensagem de operação galáctica, e nessa fase galera, ela vai ter né, ela vai participar tá, o Bandeira Civil, ela vai participar dos Poderosos Linha 2, que ela vai, vai continuar, ela vai ter que estar com 12 horas antes de registro, depois ela vai né, para o Jenga 2, tá, mas a gente vai ter os Poderosos Linha 2, depois da invasão, o Sengri Preece, que vai ter o escudo do Capitã Marvel, que não é escudo, que ela não é, a gente vai ganhar com os escudo, não, mas eu vou colocar no comando do Jenga 2, o Jenga 2 né, aí ela vai ser na foto, tá, todo o Jenga 2, e eu vou ter uma Capitã Marvel, que é o Jenga 2 né, você acaba sofrer, com uma nova Miss, senhora Marvel, Miss Marvel, tem que ir, e além sobre os, depois tá, o velho inimigo é o clone, o clone, o clone da Capitã Marvel, que a gente vai ter, o clone da Capitã Marvel, que é o Capitã Marvel, que é o Capitã Marvel, que é o Capitão Marvel, que é o Capitão Marvel, porque a Tabeleu, eles escudam o Jenga 2, e depois eles realizam uma saída da Jenga, e o Jenga 1, o Jenga 2, e depois eles escutam o Patete Ferro, a doente, um cerco de Asgard, e o Jenga 2, e o Jenga 2 também começa a desenvolver uma idade como é aí, mas é nessa época, tá aqui a Capitã Marvel, que é o Jenga 2, porque ele sua, o Deonic, da Histórios, que vai ser na artista James McFly, vai redesenhar, então ela vai virar a Capitã Marvel né, então ela, então ela vai ter né, ela vai ter a história dela, então ela vai ter né, uma, então ela vai ter né, ela vai se tornar a Capitã Marvel né, a Capitã Marvel, aí a gente conhece, depois mais recentemente tá aí, em 2018 né, foi informada que ela é a Capitã, então ela mudou né, que é a Jenga 2, então ela, então ela não fundiu de DNA com Marvel, ela, ela, o Jenga 2, ela conseguiu, ela sumiu né, ela ele é do Supremo de Acostador, ela costutou, ele é, escolhido, escolhido o Harry King, e o seu próprio, o Cotador de Esquire, o Spider-Man, o Homem, e o Home Machine, o Homem de Combat né, tem uma medicação, tem uma imã chamada Larry, e a gente é multiplicado usando DNA com sua mãe, galera, pode ser a habilidade, olha lá, assim, ela vai ter né, força sobre humana, velocidade, habilidade, agilidade, resistência, sensação reflexos, fisiologia híbrida, humana que imparte a resistência, tucsinas e venenos, manipulação, debilitação de energia, sétimo sentido com descidero, pregnação de flash, envelhecimento, luminosidade, desceleado, voo de cor e desceleado, quase vulnerabilidade, voo para voo espacial, auto sustento com leite amargo e desamado, combinar, ela vai ser baseada de viajar da luz, geração de radiação, manipulação da energia, manipulação da gravidade, voo para voo espacial, geração de calor e geração de luz, ela vai aparecer na animação X-Men da Animated Silver, que eu comentei que ela vai ficar incômoda nessa animação, então vai aparecer na animação X-Men da Show, já com uma versão da Gild, ela vai ser na animação X-Men da Terra, ela vai aparecer na animação X-Men dos Unidos, e Marvel, Marvel, Super Hero, Adventist Fortis Fights, Guardiões da Galaxy, Marvel, Sink e Homem-A-Inha, e fim de a venda de confidencial da Gwende Punch e a venda de Sink e Secret Wars, e claro, a Bion Larch vai interpretar ela, no MCU, então em 2019, e ela lançou o filme dela, né? E depois ela vai aparecer no final da série da Miss Marvel, né? E claro, esse ano vai ter Marvels, eu estava pensando nesse vídeo da Capitã Marvel, vou deixar para não ver, mas eu já não, vou lançar assim, desenho life, tá? E os jogos agora foi X-Men, Legend 3, 2, Arcel Prelipse, Marvel Ultimate Alliance, Marvel Ultimate Alliance 2, Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Super Squad, Marvel Sassemble, Marvel Ultimate Alliance, LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Avengers, Marvel Heroes, Flipizão, уже 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, É isso galera, ela foi lançada e ficou pop, ficou bastante ficou de ação Ela teve na em 2015, 2018, 2019, teve no Wave, teve ano passado ano que saiu em 2021 E claro esse ano vai ter no fim do ano a Wave da firme dela Já foi deviado Ele vai montar um Hulk Esqueci o nome dele É o Hulk Não é o Hulk, não é o Benner, é o O chamado do Hulk É o Esqueci o nome dele cara né O Hulk assumiu a fase do Hulk mais recente Antes, depois que ele O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk 2